Olá, tudo bem? Chacrinha da Vida e Saúde! E hoje a gente vai fazer um videozinho diferente aqui no nosso canal. Mas, primeiramente, você já vai aí, clica no botãozinho de se inscrever no nosso canal. Você já clica no like para dar aquela curtida nesse nosso vídeo, para dar aquele enganjamento, para enviar para as mais pessoas, estar vendo o nosso material, o nosso conteúdo. E, no final do vídeo, você comenta qual é a melhor. Então, solta a vinheta! E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um comparativo com três potências que temos aqui de 3.000 watts RMS. A gente tem a SD-3000 da SoundDigital, a gente tem a Vulcan 3000 da Stetson e temos a HD-3000 da Tarampus. Porém, a gente também tem a AMD-3000. São duas potências iguais, só que a AMD é uma atualização da HD. Então, a gente vai testar a AMD para ver como que toca aí, que ela é a mais nova do mercado da Tarampus. Então, bora lá! Vamos comigo! Eu vou mostrar aí para você um takezinho rápido de cada potência e já a gente volta com o comparativo tocando certinho ali na caixa. A gente vai tocar numa caixa trio com um alto-falante de 15, de 5.600 watts PMPO com 2.800 watts RMS da JBL. Entendeu? O famosinho Tornado. Então, bora para o take das 3 potências e logo mais o teste comparativo um pouquinho de cada um. Vamos! Tchau! Tchau, tchau. 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 E aí, gostou do comparativo? Eu comparei ali os ganhos todos na mesma altura Então vai ser o mesmo volume Fiz o corte praticamente igual Mesmo impedância de módulo Os três módulos que eu usei, eu usei em dois ohms e o alto-falante é de quatro ohms Então não vai soltar tudo o que o alto-falante necessita Para soltar tudo eu teria que ter usado quatro ohms Mas como eu não tenho boa parte dos módulos em quatro ohms aqui na firma hoje Testei com o que eu tinha que era de dois ohms Aí escreve no comentário qual das três você achou que tocou mais Qual que deu mais grave, qual que deu mais pancada, qual que deu mais som A parte de voz eu usei a mesma potência para tocar a voz todo o tempo Então vai no comentário, escreve e fala a sua opinião para mim Tchau, fui!